É isso mesmo, 12 vezes sem juros. A Gigante do Senar. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com. Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Se crede, gente que coopera cresce. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rude. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Oral Unic, por você, sempre melhor. Cartão de todos, Rua Helmano Soares 322. Pulseira de Prata. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tabagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Para valorizar a sua beleza, para resgatar a sua autoestima, para evidenciar o melhor em você. Participe da transformação do programa A Casa é Sua e resgate o que há de melhor em você. Apoio. Salão MG. Beleza e Estética. Fitoká Cosméticos. Tacata. Calçados e Confecções. Dona Onça Cosméticos. Morena Flor Store. Moda Feminina. Outlet Lingerie. Transformação. Mais uma promoção Cultura FM e TVC HD. Cultura e TVC. Opa! Está no ar o seu programa esportivo diário, meu amigo. Ô, se está no ar na sua TVC Canal 13.1 HD. Estamos também ao vivo no Facebook.com Cultura TVC e Facebook.com JP News MS. Eu sou Israel Espíndola. Agradeço a sua companhia de todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e 30, aqui na sua TVC. Vamos aos destaques do programa de hoje? Ó, o Vasco da Gama passou para, venceu na Copinha e está classificado. O tricolor paulista também venceu e venceu de virada o São Caetano. E hoje nós teremos aqui no RCN Sports uma notícia do Ironman 70.3. Não sabe o que é? Daqui a pouco eu te explico. Porque a Júlia Batista, brasileira, bateu recorde. E essa prova aconteceu no Chile. Tá ligado? Hã? O quê? RCN Sports está no ar, meu filho. Estamos chique, bacanizado, porque nós temos o WhatsApp que já está na sua tela. 992-73-2760. Faz aquela selfie. Espera aí que eu vou arrumar aqui a minha camisa. Espera aí, aguenta aí. Pega o celular, calma. Dá uma ajeitada aqui. Aí, faz a selfie. Fez a selfie? Manda pra mim a sua selfie. Ó, tá valendo o ingresso do Legendários Burgues. Isso mesmo. Além de você lá comer de boa, além de comer, ainda você vai saltar de Big Jump, porque nós iremos sortear também aí um salto de Big Jump. Tem coragem? O Andrezão da Inovatec está aqui e falou assim que tem coragem de saltar. É, Andrezão. Aqui embaixo, todo mundo é macho. Mas lá em cima, meu amigo, a conversa é diferente. Então, manda a sua selfie para o número 99273-2760. Está aqui, ó, o WhatsApp do RCN Esportes. Já vou abrir aqui e daqui a pouco a gente vai começar a colocar as selfies que vocês estão mandando para nós. Está certo? Porque agora a gente vai de notícias da copinha. O Vasco bateu o SKA Brasil em Santana do Parnaíba e garantiu 100% de aproveitamento na primeira fase e o primeiro lugar no Grupo 24. Os melhores momentos, quem conta para nós, é ela, a Carolzinha. O Vasco é o time da virada, sim. O Cruz Maltino é da virada até na base. O Vasco venceu o SKA Brasil por 2x1 na noite de terça-feira em Santana do Parnaíba. O Cruz Maltino saiu atrás, mas se recuperou no jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores. Na primeira rodada do Mata-Mata, a equipe de São Januário, que passou em primeiro lugar no Grupo 24, vai encarar o Joinville. O SKA também se classificou e vai encarar o Aldax. O Vasco foi a campo com o time misto. Como a equipe já estava classificada, o técnico Igor Guerra preservou titulares como os atacantes Vinícius e Figueiredo. E foi o SKA quem começou pressionando. Nos primeiros minutos, um gol da equipe paulista chegou a ser anulado por impedimento. Aos 36 minutos, o time da casa abriu o placar com o Gabriel, que recebeu o lançamento. Girou em cima da marcação e tocou na saída do goleiro. O Cruz Maltino já voltou do intervalo com três mudanças, mas chegou ao gol de empate somente aos 24. Julião cruzou e Marlon Gomes mandou de cabeça. A virada só foi consumada no final. Figueiredo, aos 45 minutos, aproveitou o domínio errado de Vinícius e finalizou com um chute forte. Final, Vasco 2, SKA 1. Eu falei, eu avisei, eu comuniquei, eu vou pra frente. Sim, rapá, o que é isso? A TVCHD tem muitos ingressos do Festival Legendários Burgues de presente pra você. Para participar, mande a sua selfie assistindo o programa esportivo número 1 de Três Lagoas, RCM Esportes. O WhatsApp tá na tela, seu diretor? Não, aí, ó. Tô olhando lá para o meu amigo Joshua. Aí, diretor. 99273-2760. E você manda a sua selfie que já estará concorrendo aí ingressos para o Legendário Burgues, que acontece, Burgues, que acontece no dia 22 de janeiro de 2022. Vixão, vai ser lá na exposição. Você vai entrar lá na exposição. Vai fazer o seu salto de Big Jump também. A gente vai... Só o RCM Esportes tá dando esse salto. Depois, você vai comer hambúrguer de tudo que é tipo, de tudo que é tamanho. Na... Ó, no Vasco. Você quer que venha além? Ó, no Vasco. Na Fácil. Big, só mandar a sua selfie para o nosso WhatsApp. Você vai receber um link aí junto com a sua mensagem. Vai colocar seu nome porque o computador tem sorteado. Não sou eu. Então, manda a sua selfie para o RCM Esportes. O WhatsApp tá na tela aí. Sorteio vai ser em breve, hein? Então, se liga. Vamos lá, diretor, então? Olha aqui o salto do Big Jump. Esse aí é o André que vai saltar lá. Quero só ver. Bom, você que já mandou a sua selfie, já está concorrendo. Essa daí é a minha amiga Cleide, que já mandou ontem, né? Inclusive, tava devendo. Obrigado, viu, Cleide? E a próxima foto, quem é? Esse aí, ó, esse aí é meu amigo, deixa eu pegar aqui o nome do cidadão, Wesley Motos. Wesley, valeu a parceria de sempre, meu amigo. Muito obrigado por estar acompanhando. A próxima, quem é? Essa aí, deixa eu ver aqui. Pera aí. Calma. Muita calma nessa hora. Vai abrir a Cláudia. Cláudia, obrigado por estar acompanhando o RCM Esportes. Tem mais uma foto aí, diretor? Tem mais uma foto. Essa aí é a nossa amiga Sara Cristina, que sempre acompanha aí toda a programação da TVC. Então, manda a sua selfie pra você concorrer aí em Grécia, o legendário Burg. Além da entrada, ainda vai ganhar ainda um salto de Big Jump. Fico aqui na 1 aqui, viu? Com dois gols de Caio. O São Paulo virou sobre o São Caetano na Copinha e garantiu o primeiro lugar no grupo. O time... Ô, diretor, sabe quem tá comandando o time do Copinha? É o Alex. Cara, é tricolor, meu irmão. Ele tá fazendo um excelente trabalho e mantém 100% de aproveitamento. Carol, conta pra gente. É, Israel, seu São Paulo venceu. E olha, foi de virada. O tricolor paulista arrancou a virada pra cima do São Caetano no Anacleto Campanella e garantiu 100% de aproveitamento na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vitória por 2x1 garantiu ao tricolor o primeiro lugar do grupo. Guilherme Tavares abriu o placar pelo azulão, enquanto Caio garantiu a virada com dois gols no espaço de um minuto e duas assistências de Thales. O São Paulo fechou a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior com três vitórias em três partidas. Após terminar a fase inicial na liderança do grupo 21 na primeira posição, o tricolor do Morumbi enfrentará o São Bernardo, segundo colocado do grupo 22 no Mata Mata. E ainda falando de futebol, porque no dia 8 de fevereiro começa o Mundial de Clubes e o Palmeiras mudou a estratégia para contratações e também os treinos acontecem em ritmo acelerado. Claro, é ela que fala do Palmeiras, minha amiga Carol. É Israel, falamos do seu São Paulo, agora vamos falar do meu Palmeiras. O Verdão alterou o ritmo de suas buscas e tratativas no mercado para tentar reforçar o time com vistas ao Mundial de Clubes. Torneio no qual o time estreia no dia 8 de fevereiro e as inscrições para a competição se encerram no próximo dia 24. A mudança de rota dá resposta direta aos questionamentos da parte da torcida que está revoltada com a não contratação de um camisa 9 de peso para ser titular na competição que será disputada nos Emirados Árabes. Mas também responde às pressões internas que já começam a chegar ao departamento de futebol. Enquanto o Palmeiras não apresenta reforços, o que já estão como certos, seguem a rotina de treinos para chegarem bem no Mundial de Clubes que serão disputados os Emirados Árabes Unidos de 3 a 12 de fevereiro de 2022. É, meus amigos, e aí, será que o Palmeiras conquista esse Mundial? Hã? Vai ir lançado em dia 8 de fevereiro e começa o Mundial de Clubes da FIFA. Agora, diretor, na câmera 3 estou recebendo o meu parceiraço, Andrezão, da Inovatec. Então, André, é o seguinte, a Inovatec faz uma mudança genial na sua magrela. Pega a sua bicicleta e coloca um motor de pedal assistido, um motor elétrico, e você pode optar por um pedal assistido, quando você pedala e tem assistência do motor elétrico, ou você pode, no mesmo motor, a configuração de deixar ela 100% elétrica. Economia no seu bolso, pai. A gasolina 7 pila, ninguém aguenta. Então, você vem, ó, vem para a bike. Só que aí, André, a galera fala assim, Rael, pô, mas eu quero pedalar mesmo, quero dar uma queimada aí, final de ano, tomei muita cevada, estou comendo demais. A Inovatec também tem. E está aqui essa lindíssima máquina. O que você falasse para nós aí? Isso. Que marca que é essa bicicleta? E ela é alumínio? Isso, alumínio, Rael. Fala aí, André. Exatamente. Essa bicicleta aqui, ele sempre lembrando, como o Israel disse, nós, da Inovatec, transformamos a sua bicicleta comum em uma bicicleta elétrica. E nós estamos aqui, fazendo hoje, essa bicicleta aqui de pedal. É uma bicicleta da marca Status, modelo dela. É a bicicleta, a bicicleta, é a bicicleta elétrica, é a bicicleta elétrica, é a bicicleta elétrica, é a bicicleta elétrica. É a bicicleta elétrica, 21 marcha, e o que é mais interessante nela, que ela é muito leve, Rael, ó, quadro de 17 de alumínio, guidão de alumínio, pé de vela de alumínio, levinha, para pedalar é uma maravilha, levinha também. Bem, outra coisa, é freio a disco dianteiro e traseiro, freio a disco, transmissão, alavanca de transmissão da Status, câmbio de troca de marcha da Status, e o traseiro e traseiro da Shimano, top de linha. Galera, para você que está buscando fazer uma trilha leve, uma movimentação para o trabalho, para a escola, é essa bicicleta que você vai achar. Agora, deixa eu falar dessa bicicleta aqui. A galera que pedala do mountain bike, antes do André, que você que é lá do Realengo, Ô Edinho, olha aí, ó, achei o cara aí, parceiro, do Realengo, maluco. Só tu que é do Rio de Janeiro está aqui, ó, quero que eu venha, vamos conversar. A galera que pedala, quando quer entrar no mundo da mountain bike, do ciclismo, logo já pensa de cara naquelas marcas americanas. Ah, só que, bicho, é muito caro. Então, se você está pretendendo entrar para o mundo da bicicleta, começar a pedalar no final de semana com o grupo, as mulheres estão dominando, no final de semana, ontem à noite mesmo, eu saí, fui fazer um pedalzinho ali, passei na Capitão Linto Mancini com a Philinto Miller, estava um grupo gigantesco ali, preparando para fazer aquele pedal de passeio, enfim. Aí a galera falou assim, mas, pô, é muita grana, bicho, aqui é o seu início. Iniciou nessa bike da Status, o custo-benefício é excelente. Porque primeiro você tem que saber se você vai se adaptar ao esporte ou não. E essa bicicleta é o custo-benefício. Agora o André preparou um preço imbatível para o RCM Sports. Fala para a gente, André, o preço dessa máquina com o câmbio Shimano traseiro, freio a disco, suspensão, a mola, diga-se de passagem. Está aqui essa bicicleta pesando, ó. É leve, hein? Levíssimo, hein? 20 quilos no máximo. 20 quilos no máximo. Eu acho que dá menos, hein? Pelo aqui que eu senti que deu menos aqui. Mas é uma bicicleta de um custo-benefício para você que quer começar no mundo da mountain bike. Fala para a gente aí, Andrezão. Não, calma. Você está muito nervoso, pô. É, eu estou querendo falar o preço. Toda vez que você vem aqui, você vem nervoso, pô. Eu venho querendo falar o preço, pô. Tu não me parece que é do Realengo, meu culpado, deixa o pessoal que quer. Tu não torce para o Vasco da Gama? Não é. Que time que você torce lá no Flamengo? É o Flamengo. Aí, ó. Não acredito. Agora, André, brincadeiras à parte, diga aí para a gente o preço dessa máquina. Olha, o preço, antes de falar do preço, eu esqueci de falar um item também que o pessoal procura muito, que é a suspensão regulável e trava de suspensão que ela também tem. Agora, o preço, que eu vou ter que ir. Eu esqueci de trazer minha lupa para olhar o preço, Israel. Aí, ó. A idade chega para todo mundo. Eu já ando já com meus parabrisos aqui já certinho, porque eu sei que vai... Eu uso óculos, ó. Em 21 vezes, você vai conseguir levar essa bicicleta lá da Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. 21 vezes, R$ 126,85. Tem qualidade de perto, né? R$ 126,85 por mês. Pensa bem. Agora, faz o cálculo. Coloca aí na planilha. R$ 126,00 todo mês. Pega o que você anda de carro, o preço da gasolina e compara com o que você vai gastar nessa bicicleta. Três Lagos não é tão grande assim. O cara fala, ah, que eu vou sair da minha casa para trabalhar mais de 20 quilômetros ou mais de 40 quilômetros. E outra, final de semana, você ainda tem aí uma ótima máquina para você fazer o seu lazer, passear com o grupo de mountain bike, já pegar uma trilha leve aí e já começar a inserir no mundo do esporte. R$ 126,85. Agora, como é que eu parcelo isso aí lá, hein? No cartão? No cartão. Bom, então, dá a dica. Fala pra gente o endereço. Arroba, ó, os caras estão na internet, é, manda lá uma mensagenzinha lá, arroba Inovatec TL. Mas o endereço? O endereço é Avenida Rosário Congro, 809, próximo à Sobeteria do Sinu. Procura lá, meu amigo Andrezão, dá uma chorada. Pode chorar, vem cá, vem cá. Vem cá, você. Fala assim, André, assistindo aí, você é no esporte, irmão. Melhora. Ele vai melhorar. Ele é do Rio de Janeiro, ele vem que se caô para cima de nós. Ele vem para cima de nós que se caô, mas tem uma conversa, tem uma conversa. André, valeu, meu chapa, brigadão. E Novatec, cara, trazendo bicicleta de pedal assistindo. Quer mudar a sua bicicleta? Vai lá conversar com o Andrezão, com o Guilherme, do bigodinha no fininho. Isso. Quer comprar uma bicicleta de entrada para você iniciar no mundo do esporte? Está aqui a bike da Stats. Inovatec. Rápido intervalo e a gente volta já. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. De volta com o seu RCN Esportes de quarta-feira. Lembrando que nós estamos sorteando os ingressos para o Legendário Bug. Para participar é fácil. WhatsApp na tela, diretor. 992732760. Eu ainda não gravei ainda, diretor. Me desculpa, o diretor está aqui berrando comigo para gravar. 992732760. Só fazer a sua selfie, ó. Fez a selfie? Manda para a gente. Além de aparecer aqui no telão, ainda você ganha direito ainda a ingressos para o Legendário Burg e ainda um salto de Big Jump. Tá certo? Agora eu vou para a câmera 2, diretor. Mudar aqui porque no último domingo aconteceu em Pucon, no Chile, mais uma etapa do Ironman 70.3 E teve uma brasileira que simplesmente deu show. A Júlia Batista. E quem conta para a gente é ela, a Carol Biguelini. A triatleta Luísa Batista começou o ano de 2022 com tudo. No último domingo, a brasileira disputou o Ironman em Pucon, no Chile, e cruzou a linha de chegada na primeira colocação com direito ao novo recorde da competição. Já Reinaldo Colucci foi o terceiro no masculino. Campeã dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, Luísa Batista brilhou no Ironman chileno e venceu a prova com sobras. Em 4 horas, 17 minutos e 12 segundos. A chilena Bárbara Riveros ficou com o vice-campeonato, com o tempo final de 4 horas, 25 minutos e 16 segundos. Seguida da argentina Romina Palácio com 4 horas, 42 minutos e 54 segundos. Triatlo é sensacional. Consiste em natação, é nessa sequência, natação, ciclismo e fecha com a corrida. Sobre o 70.3, uma outra hora eu explico. Porque agora eu quero mandar um abraço para a galera da RB Acessoria, Rafael Bittencourt, Acessoria de Triatlo. Tem uma galera aqui em Três Lagoas. Alô, Cintia, um abraço. Também quero mandar um abraço para o pessoal do Trilagoas. É a galera aqui de Trilagoas que também pratica, treina, né? Pratica o triatlo. Beleza? Forte abraço. Ó, a gente está aguardando vocês aqui no RCN Esportes. Diretor, já deu, né? Deu por hoje. Meio-dia e 51 em ponto. Está na hora de dar tchau, como diria aí os nossos amigos Teletubbies. Ó, ótima tarde. Fui! Nós somos a Pesadinha da Explosão. Essa é para tocar no seu radinho e para bombar no TikTok. Avisa pra geral, que hoje é curtição. Avisa pra geral...